Olá meninos e meninos, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um hidratante corporal que você vai fazer com baratinhos de farmácia. Os ingredientes que vamos usar custam menos de 10 reais e a pele fica simplesmente perfeita. É uma hidratação prolongada que você vai causar. Você usa na hora do banho, então vai ser assim ó, ganhar tempo. É bem aquela misturinha que você faz nos dias mais frios, que você não quer sair do banho e passar aquele creme gelado e ficar Uh, o que é isso Brasil? Então é uma hidratação que você faz já na hora do banho e deixa a sua pele com um sensorial incrível, super macia, melhora a elasticidade e vários outros benefícios que eu vou te contar durante o passo a passo. Então já me deixa aquele like bonito, porque assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal, me deixa feliz da vida. E caso você já novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as notificações. E agora sim, bora para a nossa misturinha, que eu te conto tudo. Eu vou usar o óleo de semente de uva, porque ele é simplesmente tudo para a pele. Sabe aquele óleozinho que serve como hidratante natural? Que não pesa? Super cheirosinho? É o óleo de semente de uva, mas não para por aí. Ele tem propriedades humectantes e emolientes, que retém água na pele. Isso significa hidratação prolongada. Pele saudável, macia, é rico em ácidos graxos e insaturados, como o ácido linoleico, o famosíssimo ômega 6. Deixar a pele calminha, dele vamos usar 30 ml. Caso você queira preparar uma quantidade maior para guardar e ir usando dias após dias, essa aqui já dá para usar mais de uma semana. Mas caso você queira fazer para usar por mais tempo, é só ir aumentando e dobrando a misturinha. E vamos usar em seguida a glicerina bidestilada, que você encontra facilmente em qualquer farmácia, assim como o óleo de semente de uva. A glicerina, além de hidratar a pele, ela protege, deixa a pele macia, preserva a elasticidade, ela tem a função de atrair a água para a pele, aumentando assim significativamente o tempo de hidratação na derme. Além de, como isso, facilitar a absorção de outras substâncias, que encontramos tanto no óleo de semente de uva, quanto no nosso próximo ingrediente. Mas primeiro, da glicerina bidestilada, vamos usar apenas uma tampinha, ou uma colher de café. E para fechar essa misturinha, vamos usar o B-pantol. Pode ser o D-pantenol, o dexpantenol, o que você tiver aí, contando que seja a pró-vitamina B5. Essa é extremamente hidratante, que trata desde as peles mais ressecadas, doando muita maciez, regenera o tecido cutâneo, auxilia no clareamento. São diversos os benefícios. E unidos a esses outros dois ingredientes, deixa a nossa hidratação super mega potente. Dele vamos usar apenas meia colher de ar de café. Eu estou colocando aqui na tampinha, mas você pode medir certinho aí. Apenas meia colher é o suficiente. Aí dê uma misturadinha básica e está pronta a nossa hidratação. Você pode levar agora para um recipiente para poder guardar. Não precisa pôr na geladeira, pode deixar no seu banheiro mesmo, para ir usando na hora do banho. E como usar essa misturinha exatamente na hora do seu banho, após ter tomado o seu banho, terminou, antes de se secar, você vai vir com essa misturinha e aplicar em todo o corpo. O pescoço para baixo, aplique aí onde você desejar, massageando. É bom você fazer com o corpo úmido, porque absorve melhor. A glicerina ali nessa misturinha já vai pegar mais essa água do teu corpo, vai hidratar ainda mais, vai intensificar. É bem melhor os resultados quando você faz ali, no box ainda, quando você ainda está no seu banho. Então você aplica em todo o corpo. Depois de aplicar massageando, dê uma última enxaguada, só aquele assim ó, para tirar o excesso. Não precisa nem deve vir com nenhum tipo de espuma, nada disso. Apenas enxaga com água e pronto. A pele fica extremamente macia, cheirosa, delicada. É uma hidratação prolongada ao longo do dia. Até seu próximo banho você ainda vai sentir a sua pele super gostosa. É um cheirinho incrível. Caso queira substituir por um outro óleo, como óleo de amêndoas doce, por exemplo, também é muito bom. E a dica de hoje é essa. Eu espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, joga lá no WhatsApp. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!